E fala galera, beleza? Chucky, nós aqui vem para mais um vídeo. Então galera, dessa vez, vamos começar aqui o nosso 17º episódio da Chucky Tech Play Season 1. Antes de começar aqui mesmo, eu estou usando outra textura aqui, uma textura de PVP, na verdade. Só que ela só afeta o Minecraft Vanilla, então os blocos de mods não vão estar alterados. Eu estou usando ela porque eu gosto dela, eu vou ficar sempre mudando a textura aí para não ficar tudo igual. O que a gente vai fazer nesse episódio galera? Deixa eu desligar o Magnetic aqui, senão fica toda hora vindo o ovo aqui. É, o que eu vou fazer nesse episódio? Eu já estou com algumas coisas prontas do que eu quero fazer. Eu quero fazer uma Quarry. Sim pessoal, acho que eu já fiz uma Quarry. Essa vai ser diferente, vai ser uma Ender Quarry do Extra Utilities. Ela é bem simples de fazer, mas eu quero fazer um negócio um pouco diferente, na verdade. Então eu vou fazer aqui uma Picareta Diamante, duas de Ferro, porque a gente vai precisar de duas Ender Pumps para fazer. Então eu vou fazer a primeira Ender Pump, né? Vou precisar de alguns desses. Vou fazer um monte já desse. Toda hora a gente precisa. Podia ter feito um pack, né? Uma aqui, eu acho que já temos tudo, né? Eu já tinha colocado os baldes ali dentro. Então agora é só vir aqui, Ender Core. Ah, eu esqueci desse Ender Core. Mas isso é bem simples. Vamos pegar aqui, Book. Book. Temos quatro. Eu acho que com esses quatro eu já vou conseguir. Eu venho aqui, ó. Eu tenho um mod instalado aqui chamado Enchanted Plus. Que é só vir aqui, quebrar essas pedras. Vim aqui nesse nosso tanquinho. E pegar toda XP. Eu quero fazer no próximo episódio também um local para armazenar XP. Para armazenar... Não. Para fabricar XP com nossos berries. Então vamos vir aqui e vamos colocar... Protection One. Protection One. Qual será que é o que é mais barato? Ah, deve ser tudo assim, velho. Então eu vou botar Protection One. Então, Protection One. Eu vou mostrar só essa partezinha. Depois eu dou um corte para fazer o resto. Só para vocês verem... É... Vocês verem como funciona aí, né? Então vamos... Eita, pula, pula. Aí. Vamos lá. É... Ender Query. Vamos tirar da sincronização aqui. Se não toda hora fica apagando. E vamos meter aqui, ó. Opa, não é isso. Desculpa. Eita, delei. Aqui, Magical Wood. Não, não deu certo. Magical Wood. Bookshelf. Precisão de mais livro. Vamos fazer mais um pack aqui. Por que não? Aí. E... Ouro tá... É, não tá querendo ir sozinho não, mas... Tudo bem. Vamos fazer aqui então mais Bookshelf. Vou botar aqui. Vou botar os livros em volta. Aqui, aqui, aqui. E pegar ouro. Que eu sei que tem bastante aqui em cima. Ou nem tanto, né? Eu tinha muito ouro. Isso aqui... Eu acabei... É... Fugando com a metade do ouro. Então eu vou precisar fazer um monte disso daqui. Eu vou precisar de exatamente... Oito, ó. Quatro aqui. Mais quatro aqui. Oito. Eu vou precisar de oito disso daqui. Então eu vou fazer... Nesse mesmo processo eu já volto com vocês. Então, galera. Eu voltei aqui só pra mostrar o sistema que eu fiz aqui, ó. Pra... É... Mandar diretamente os livros que eu quero encantar. Eu encanto eles aqui. Eu fiz mal um... Enchantment Table. É... Coloquei um chest aqui. E um ender chest aqui pra mandar direto pro sistema. Eu botei aqui, ó. Pra ele beber do lado. Onde que tá a coisa. Pra ele extrair de cima. E pra ele dejetar pra frente. Então, eu botei aqui pra ele só encantar com o level 1. Eu venho aqui, ó. Vou pisando em cima. E ele encanta os livros. Então ele encantou tudo aqui e mandou pro meu sistema. Eu encantei 28 livros. Foi, tipo... Muito rápido pra fazer isso. Então, eu venho aqui. Subo pra cima, né. Porque pra baixo é difícil. E eu vou ver aqui... Book. Eu tenho muito livro encantado lá. Protection, Power, Sharpness, Efficiency, Soestellar, Reckon e Aquafinity. Então, eu venho aqui na minha... É... Magical Wood. Eu clico aqui. Eu tenho que fazer mais alguns desses. Dois... Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Vou precisar de exatamente... Mais... Sete, né. Eu acho que é. Vou pegar aqui alguns livros. Só dá pra pegar um por um, né. Que bosta. E eu vou pegar ouro. Que eu tenho bastante aqui também. E agora eu vou fazer... Mais... Tudo que der aqui. Vou pegar... Enchant... Book. Vamos fazendo aqui. E tem que ficar toda hora repondo, né. Essa aqui é a merda. E eu não vou nem precisar, não. Vou precisar usar tudo sim. Usei tudo e fiz as oito... É... Magical Woods. Agora eu venho aqui na... Ender Quarry de novo. Tô escrevendo meio lerdo hoje. Meio não. Bem lerdo, né. Eu vou fazer os dois Ender Quarry. Esses Ender Quarry tem outros usos. Que eu vou mostrar mais tarde pra vocês também. Eu vou precisar de... É... Burner Quartz agora. Burner Quartz. Não Quartz. Não é, Tchek. Eu vou vir aqui e vou... Tacar um pack pra queimar. Já um pack não. 16, na verdade, né. Pra queimar. Aí. Sim. Choro porque... Quem chora é... É chorão. Nossa, nada a ver. Lá da Virtua. Vamos fazer um desse. E agora... Eu acho que a gente já tem tudo pra fazer nossa Ender Quarry. Mas calma lá, pessoal. A gente vai precisar de mais coisas ainda pra fazer. Eu quero fazer um... Ender Quarry. Não de Fortune. Porque usa 80 pra fazer o Fortune 3 a mais. 80 de energia a mais. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer simplesmente o Silk Touch. Que usa bem pouquinho a mais. Eu vou precisar de uma picareta de ouro. Duas Headstones. Uma picareta de ouro com o Silk Touch. Duas Headstones. E um desse. Então eu vou fazer um desse. Vou botar aqui. Precisa de Headstone. Uma Headstone. Vou precisar de picareta de ouro também, né. Vou ter que fazer na Crafting Table normal. Peguei um ouro a mais aqui. Vou vir aqui na Crafting Table normal. Eu vou fazer aqui porque eu sou vadio, né. Então vamos vir aqui. Correndo. Vamos vir nesse daqui. Colocar aqui. Botar Silk Touch. E pronto. É bem simples fazer, como vocês viram. Corre aqui. E coloca aqui. Silk Touch pronto. Eu quero fazer também a de Velocidade. Que é o Speed Upgrade. Esse sim é uma coisa chata. Você precisa de uma picareta. Duas picareta. Uma com um. Uma com eficiência um. Uma com eficiência três. E duas com eficiência cinco. Então vou precisar de quatro picareta. Isso é o total. Pega aqui Diamonds. Tô, tô, tã. Um, dois, três, quatro. Aí. Isso daqui vai gastar level pra caralho de experiência. Eu não sei se eu vou ter tudo. Então talvez eu tenha que dar um corte pra pegar, né. Eficiência um. Aí. Eficiência três. Aí. E já acabei com meus levels, né. Eu não vou nem conseguir encantar com eficiência... É... Quatro. Cinco, desculpe. Então eu vou ter que buscar levels. E o que eu vou fazer agora? Eu só vou fazer até o Eficiência... Até o Eficiência One. Se eu precisar disso. Eu tenho bloco de redstone no meu sistema. Então. Não será problema. Isso daqui já vai dar pra fazer um. Opa. O que que eu não tenho? Ah, eu não tenho esse negocinho aqui. Vou fazer já alguns esses. Porque vai que eu não quero ter problema toda hora de ficar fazendo isso. Pronto. Já tenho um. Agora eu vou precisar do dois. Eu tenho velocidade dois. Depois eu faço três quando eu tiver mais levels. Eu vou precisar de Stack Upgrade também, né. Nossa. Tá. Usei tudo. Tá. Então. É isso daqui que eu vou usar só nesse começo. Depois eu mudo. Eu preciso também de um Ender Chest. Outro Ender Chest. Chest. Vem aqui. E faço. Eu tenho tudo aqui, né. Eu tenho um... Eu tenho... Cara, eu tô... Tá ridículo de tanto item que eu tenho. Tres... Eu tenho muito... Eu tenho muito tesouro, cara. Vamos clicar aqui. Tá até vazando tanto tesouro que eu tenho. Isso, isso. 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 Não. Isso já tinha. Isso. Isso daqui veio. Até joga fora também. Não quero. Picareta é o que eu tinha. Joga isso aqui fora. Isso fora. Isso fora. Isso daqui. Isso daqui. Isso aqui também. Pronto. Agora eu vou lá colocar a minha... É... Picareta. Minha picareta. É, não. Minha picareta não. Desculpa. Meu... Meu... Minha Ender Crawler. Mas eu vou precisar de um cabo melhor. Antes. Eu vou fazer um cabo aqui. Do Thermal Expense. Do Thermal Dynamics. Desculpa. Thermal Dynamics. Que eu acho que você já sabe como que é. Não se escreve assim, né Chuck? Thermal Dynamics. Dynamics. Esqueci do I ali, mas não faz mal. Que é esse daqui que passa a Redstone Infinita. Eu não precisaria disso daqui, mas eu quero fazer porque eu sou vida louca. Vou fazer um desse. Que é bem simples de fazer. Tô. Vou precisar de mais... É... Glass. Não, não é Glass. Como que é o nome desse bagulho aqui? Ah... Tem aqui embaixo. É Fused Glass. Vou fazer mais 20. Pra ter que eu... Que eu gosto de ter isso daí, né? É... Agora a gente vem aqui e pega Headstone. Vou pegar... Pra encher cada um, sei lá, quando eu vou precisar. Eu boto bastante aqui. Pra não ter problema. Vão botando aí, né? Gasta... É... Deixa eu ver aqui. É, gasta 2 pra cada. Então... Precisa de mais 4 aqui. Se eu não estiver errado. Não, não estou errado. Nunca estou errado. Mentira. Sempre estou errado. Eu vou precisar desse daqui agora. Que é bem simples de fazer. Isso daqui... Com Electrum e com Fused Glass. Oi, tia. Errei. Ei, tia, tia, tia. A gente vai fazer um desse agora. Não só um, né? Fazer mais. É... E vamos... Fazer... Já vai dar pra fazer 5. Tá, por enquanto tá bom. Pra encher isso daqui, que é meio chato. A gente vai precisar fazer o Geled Cryotium. Que se faz com Cryotium Dust. Que tá... Ei, tia. Eu não estou... Nossa, está dando umas quedas de fome. Que péssima. Deixa eu ver só um negócio aqui. Ó, tá certo. É... A gente vai precisar desse Cryotium Dust. Que se faz assim. Pega Blizz Powder. Vamos coisar aqui. A gente tem spawn infinito de Blizz, né? Cara, tá dando umas travadas. E tá chata, velho. Eu vou pegar aqui. Pra encher cada um. A gente vai fazer as contas. Só rapidinho. A gente vai precisar de 5 desses pra encher cada um. Então a gente vai precisar de... 5 vezes 5, 25. A gente vai precisar de 25 disso. Vai sobrar um pouco, mas... Fazer o que? Aí. 25. E taca o resto pra lá. Cara, essas quedas de FPS tá me enchendo o saco. Mas fazer o que, né? Deixa eu ver se é... Eita, travou aqui. Deixa eu... Fechar aí e abrir a máquina de novo. É... Tá muito travado. Tá não respondendo o jogo agora. Tá marcando... 10 FPS aqui. Eu vou dar uma pausa. Vou ver o que tá acontecendo. Já volto, galera. Então, galera. É... Dei uma... Uma fechada. Alguns aplicativos que eu tinha em segundo plano aqui. E agora melhorou... Por enquanto o FPS, né? Vamos ver se vai parar de... Se melhorou mesmo ou se ainda vai continuar. É, pelo jeito ainda vai continuar. Mas fazer o que? Vamos continuar com o episódio. Que aqui não pode parar. Com esses 6 itens a gente já consegue montar nossa Quarry. Mas eu não vou fazer com... 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 Serquinha não. Eu vou fazer já outra coisa. Eu vou fazer o... Mark. Que é o Ender Mark. Esse daqui, ó. A gente vai precisar do Key D. E duas Ender Fills e uma coisa pra fazer. Tá? É bem simples. A gente precisa fazer agora o... Key D. Que é bem simples de fazer. Só precisar de mais um desse. E o resto eu já tenho tudo pronto. Pronto, não. Não tenho tudo pronto, não. Mas eu vou ter agora. Fazer mais um pack disso. Se foda. É... E pronto. Tá feito nosso Key D. Pra quê? O que que eu vou precisar? Agora eu vou precisar de... É... Chain Extra Utilities. Que eu nunca lembro o nome desse bagulhinho aqui, ó. Ender Flux. É... Deixa eu só... Cara, fiz 17 sem querer. Puxa. Eita, Lele. Tá, mas não foi mal. Melhor que foi mal rápido ainda, né? Vamos botar aqui um. Vamos botar aqui... Tudo em volta, né? Cara, não era pra mim ter feito tanto. Isso é muito burro, Tio. Mas tudo bem. Vai dar pra dar duas voltas quase nele. Deu pra dar duas voltas, na verdade. E pronto. Cara, 17. Eu sou muito burro. Eu tenho mania de usar Shift Click, né? Mas fazer o quê? Vamos subir lá agora. Vim aqui... Eita. Trabalhinha. Vamos vir aqui e fazer os nossos Endermark. A gente vai precisar de Ender Flux e Obsidian. Que eu vou precisar fazer mais alguns aqui, né? Eita. É um... Dois... Três... Precisa de quatro só. Precisa de mais quatro Ender Peel. Aí. É isso daqui que a gente vai precisar. E precisar de Tortierina também que a gente tem aqui. Mas essa Tortierina eu não vou deixar lá embaixo não, né? Porque essa daqui eu vou usar na Ender Quarry. Vamos ver se ela funciona com Tortierina também. Cara, eu não consigo voar rápido, velho. Tá me deixando louco isso. Bota aqui. Vamos ver se... Nossa, já tá indo rápido. Porque tem muita... Muito desse negócio. Mas vamos ver com... Com a Tortierina... Se fica mais rápido. É, fica muito rápido. É até bizarro. É tão rápido que fica. Mas vamos guardar agora aqui a Tortierina. E vamos montar nossa Ender Quarry. Então eu vou procurar um lugar legal pra montar ela. E eu já volto com vocês. Então, galera. É, travou aqui? É. Eu achei um lugar legal pra colocar. Vou colocar aqui do lado dessas nossas outras Quarrys. Que estão trabalhando. E até que bem rápido, né? Vamos ver que camada ela tá. Cara, por que eu tô tomando esse dano? Eu acho que eu tô passando por ali. Ela tá na camada 44. Tá tudo bem. E eu tô tomando esse dano de Weakness, Wither e Nausea. Por causa daquela água preta ali. Mas tudo bem. Vamos colocar nossa Ender Quarry em algum lugar por aqui mesmo. Vamos ver. Pegar nossa mãozinha de novo. For first. Eita. Buguei aqui. Aqui. Vamos colocar aqui mesmo. Por que não? Isso daqui. Ó. Vamos ver só a camada que nós estamos. 64. E na... O Z é 1001, né? Não. O X... O X é 1001. A gente... É 145. A gente não pode sair nem do 145 e nem do 64. Então, vamos quebrando aqui, né? Nossa, velho. Ridículo. Sempre tem água na minha frente pra me incomodar. 145 e 164. 145 e 164. Eu já errei o nome aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que isso daqui tem uma área muito grande. Então, eu vou aproveitar. Na verdade, minha power force tá mais rápida até. Será que aqui ainda pega? Pega. Então, vamos continuar. Eu vou fazer isso daqui, galera. Porque vocês já viram fazendo na query normal. É igualzinho a ender query. A ender query igualzinha. Então, eu vou fazer isso daqui. E eu já volto pra vocês. Então, galera. Voltei aqui. Terminei de fazer aquilo lá. Eu já coloquei a ender query aqui. Ó. Ela tá mostrando onde que ela tá. A camada que ela vai começar a escanear. Desculpa. E começar a minerar. Vai ser isso daqui. É. Eu já coloquei tudo aqui. Só falta eu dar o set frequency. E ela. Cara, ela tá minerando muito rápido. Sério, irmão. Ela deve tá usando muita energia. Eu vou ter problema de energia. Certeza. Mas fazer o que, né? E ela tá mandando muito minério. Lá pra minha base. Muito rápido. Eu tenho que ver se os. Os drives de 4K que eu mandei fazer. Tão pronto já. Caralho. Ela tá mandando muito, velho. E isso? É muita coisa. Onde que ela tá minerando, será? Eu tenho que procurar. É alguma beirada por aí. Deixa eu ver onde que ela tá minerando. É. 148 mil. 148 mil. Deixa eu ver. Academia Power Force. 148. Deve ser aqui que ela tá minerando. 148 com mil. Ali, ó. Dá até pra ver o que. Ela tá minerando aqui, ó. Cara, ela tá minerando muito rápido, velho. Isso é louco. E ela não dá lag porque ela só carrega a chunk que ela tá minerando. Então eu vou voltar pra minha casa, né? Eu vou voltar pra lá. E quando eu tiver chego, eu volto. Porque chegar, né? Porque eu perdi todos os meus waypoints. Então eu até esqueci de colocar o waypoint lá. Eu vou voltar pra minha casa e já volto, cara. Galera, eu voltei aqui e vamos dar uma olhada nos meus ores. Cara, tá minerando muito rápido, velho. Olha isso. Eu tenho que dar uma process... Daimandor. Nossa, tá pegando o diamante até do... Daquele bagulhinho neguinho lá. Esqueci o nome. Ah, tá pegando tudo em... Ixi, ixi, ixi. Eu esqueci, né? Como eu botei... Pra pegar em circuitante, eu vou ter que arrumar todo o meu sistema depois pra... Pra pegar esse redstone, diamante, essas coisas aí que não pega. É... E colocar... Colocar pra quebrar depois. Mas isso daí não tem importância por enquanto. Então a redstone tá pegando muito, velho. Carvão. Já pegou 500 e poucos carvões. Tá, mas isso daí não importa. Eu só quero ver um negócio. Quero ver se minha energia tá caindo muito rápido. Porque eu tenho certeza que ela vai tá caindo. Carai, 8 mil. 9 mil RF por ti que ela tá perdendo, cara. Isso aqui tá trabalhando no máximo, com certeza. Carai, carai. Fudeu, hashtag fudeu. Cara, se eu tirar esse fio aqui só pra ver quanto que tá perdendo real mesmo. Quanto que ela tá gastando. Deve tá gastando uns 15 mil quase. Cara, 14 mil, cara. É muita coisa. Tá, eu vou ter que urgentemente aumentar meu sistema de energia aqui. Outra coisa que eu quero fazer mais tarde. Porque isso daqui vai ser provisório, essa Ender Quarry, né? Mais tarde eu quero fazer uma Frame Quarry. Eu vou fazer ela de um jeito normal, né? Que eu sempre fiz. Não é totalmente igual ao Dire Wolf. Mas é bem parecida. Eu não vou usar o sistema do Applied Energístico. Eu vou usar a Ender Chess, que eu acho que é mais simples. Não sei, né? Pode ser que não também. Mas até lá, né? Vai demorar uns 10 episódios, provavelmente. Porque essa Ender Quarry vai pegar muito. Mais muito. Mais muito minério pra mim. Vamos ver como que tá aqui, ó. Tá até... Eu vou ter que fazer mais outra hora. Eu vou ter que fazer um outro Ender Chess pros outros itens. Porque, cara, tá bizarro. Tá ridículo o quanto que ele tá pegando aqui. Deixa eu só ver um negócio. Aqui tá com o Import Bus. Tá com 4 Acceleration Cards, né? Se não der conta, mais tarde eu coloco outro aqui. Outro Import Bus. Com mais 4 Acceleration Cards. Se eu me estudei, pra mim não é problema. Eu vou dar uma ampliada nisso daqui também. Que tá quase acabando já meus... Meus... Deixa eu ver se... É... Já acabou, na verdade, né? Então, galera, eu voltei aqui lá. Se tem opções. Então, acabou todos os meus... Meus espaços pra armazenar... Armazenamento de craftagem, né? Então, eu vou ter que fazer outros. Aumentar minha energia aqui. É, tem muita coisa pra fazer. Isso daqui... Faltando canal. Hum, bota... Ah, lá em cima. Tá, mas não fala mal. Isso daqui, por enquanto, eu não tô utilizando. Mais tarde eu vejo o que eu posso fazer. O importante é que isso daqui não falte canal. Isso aqui tá funcionando, né? Vamos testar, peraí. É, vamos pegar... Um negócio mais fácil, né? Vamos ver se isso daqui tá funcionando. Como deveria funcionar. Tá indo... Ih, tá faltando canal pra isso daqui. É, isso daqui sim é um problema. Isso daqui sim é um problema. Hum, hum, hum. O que que eu faço, então? Porque isso daqui não tá mais dando pra craftar. Não tá nem aparecendo a receita lá, certo? Então, eu vou ter que dar uma ampliada nesse meu... Meu coisa que tá faltando canal. Tá faltando onde o canal? Lá não... Lá não... Hum... Onde que tá faltando o canal aqui, cara? Ficou uma bagunça esse sistema aqui, né? Eita! Meu dance cable atingiu 32. Dos 32. Então, eu vou ter que puxar outro dance cable aqui, provavelmente. Pra ir lá pra baixo, né? É, vai ter que ser isso daqui que eu vou ter que fazer. Então, eu vou... No próximo... Depois eu rumo isso daí e não tenho tanta importância agora. Mas eu vou acabando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá pegando muito minério. Então, é isso, galera. Valeu. Falou. Eita, sem apertar o botão errado. Valeu. Falou. É nóis. E... Tchau! Tchau!